O STJ bloqueia bens do governador do Pará. Hélder Barbalho, do MDB, foi alvo de operação da Polícia Federal por fraude na compra de respiradores. A operação foi autorizada pelo ministro Francisco Falcão, do STJ. Ao bloquear os bens do governador do Pará, o ministro disse que há indícios de que Hélder Barbalho direcionou ilegalmente a compra de respiradores para serem usados na rede hospitalar do Estado, em meio à pandemia do coronavírus. Para Falcão, há provas que apontam para fraude de licitação e prevaricação cometidas pelo governador. O ministro disse que ainda não se pode afastar o possível ato de corrupção e afirmou ainda que as investigações mostraram o pagamento antecipado de R$ 25 milhões por equipamentos, entre aspas, imprestáveis para uso. O secretário de Saúde do Pará e presidente do Conas, Alberto Beltrame, é apontado como tendo participado da tentativa de maquiar a ilegalidade da compra dos respiradores. O secretário adjunto de gestão administrativa de saúde, Peter Cassol, também foi alvo. Na casa dele, a Polícia Federal apreendeu R$ 750 mil. O montante estava embalado em páginas de jornal e escondido dentro de uma caixa térmica. As buscas foram realizadas nas residências dos investigados, em empresas e também no Palácio dos Despachos, sede do governo do Pará e nas secretarias estaduais de saúde, fazenda e casa civil. Segundo a Polícia Federal, a compra dos respiradores custou ao estado do Pará o valor de R$ 50 milhões. Desse total, metade do pagamento foi feito à empresa vendedora do equipamento de forma antecipada, sendo que os respiradores sofreram um grande atraso na entrega, além de serem diferentes do modelo comprado e não funcionarem no tratamento da Covid-19, razão pela qual foram devolvidos. A Procuradoria-Geral da República diz que indícios levantados na investigação apontam que o governador tem relação próxima com o empresário responsável pela concretização do negócio. As investigações apontam ainda que Hélder Barbalho sabia da divergência dos produtos comprados e da carga de ventiladores pulmonares inadequados para o tratamento da Covid-19 que foi entregue ao estado. Nas redes sociais, o governador Hélder Barbalho disse que está tranquilo e à disposição para qualquer esclarecimento. Segundo ele, os recursos foram devolvidos aos cofres públicos. O governo do Pará informou que exonerou Peter Cassol. O Pará tem mais de 59 mil casos de infectados com coronavírus. O número de mortes ultrapassa 3.850. Hélder Barbalho é o segundo governador a ser alvo da Polícia Federal por irregularidades no combate à pandemia. O primeiro foi o Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro. O governador Fluminense também nega as acusações. E no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa decidiu abrir processo de impeachment contra o governador. O Wilson Witzel, do PSC, vai responder ao processo no cargo. Desde o início do ano, a relação de Witzel e a alerje sofre desgaste e aumentou após a suspeita do governador estar envolvida no esquema de corrupção em contratos da saúde. E no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro,